Prepare a sua chuteira e participe dos jogos de futsal e brincadeiras no Jogada Bonita 2010. Um grande evento beneficente pela etidade Arja, com a presença dos jogadores Ramos e Amaral, Bingo, torneio de Winning Eleven e muito mais. Nos dias 10 e 11 de outubro, no Nespo Futsal em Ouragum, ingressos a 500 ienes. Crianças até 5 anos não pagam. Amaral